Há um dedo que me diz Que o tempo vai mudar Todo o gelo que ao cair A vertigem que se faz E as horas que perdi Traz o que puder E por fim os sítios onde couber Onde nada há que o destrone E para fins que nem o próprio quero Nada a ganhar, nada a temer Tudo se perde Porque quando a luz que o trespassa vier Para além do frio Além do frio Não há nada Ar de amor Ar de amor Arte no rio O que quer que venha é meu O que quer que venha é teu Sangue eclodiu E o que eu quis nunca chegou Cada um faz o que puder E se veio ou não chegou Cada um faz o que puder Dê por onde der Dê por onde der Dê por onde der Dê por onde der E por todas as horas Dê por onde der 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 Estão 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 Estão